Primeiro queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer a CLP, acho que a CLP está fazendo um trabalho fantástico, parabéns, não é à toa que vocês têm todas as entidades apoiando, é pelo trabalho, pela seriedade que vocês estão conduzindo todo o processo e aos nossos convidados hoje aqui para tratar desse tema aqui, que é tão importante, já foi abordado pelo ministro. Pediram para que eu fizesse algumas perguntas e eu não vou elencar aqui quem vai responder, porque eu acho que todos aqui são capazes de responder todas as perguntas, mas eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Hoje a gente sabe que o Brasil tem um índice de rigidez orçamentária absurdo, e absurdo por quê? Porque hoje, de acordo com o Banco Mundial, nós somos os países que têm mais rigidez orçamentária. Então, isso não é discurso, é fato. O Pacto Federativo visa aumentar a autonomia dos estados e municípios para gerir seus orçamentos. Eu queria saber de cada um de vocês quais são as três principais vantagens de tal medida para a sociedade, para o cidadão brasileiro. Senador, por favor. Vamos. Bom dia. O que está grande? Vamos. Bom dia a todos. Eu preciso, por dever de lealdade da minha consciência, fazer aqui um ato de reconhecimento. Reconhecimento ao presidente da República, Jair Bolsonaro, por ter tido a coragem, a sensatez de indicar um homem, um economista de uma carreira brilhante, alguém que tem uma trajetória de vida vitoriosa e cujo objetivo é deixar um legado ao Brasil, e que montou uma excelente equipe na parte da economia, evidentemente me refiro ao ministro Paulo Guedes. Ao Rodrigo, que acabou de usar a palavra, eu já fiz um reconhecimento da tribuna do Senado Federal, mas quero de novo fazer esse reconhecimento a um brasileiro que soube, acima de qualquer divergência que teve, que aconteceu, como ele próprio mencionou, mas soube preservar o Brasil, e a reforma da Previdência, aprovada, tem muito a ver com o comportamento deste brasileiro que continua presidindo a Câmara Federal. Cumprimentar é um privilégio estar aqui ao lado da Ana Mélia, pessoa para quem eu tenho orgulho e admiração. Valderick é um excelente e competente funcionário público, dignifica a categoria. Bom, o pacto federativo, basicamente aquilo que o ministro Paulo Guedes disse, é cumprimento de uma promessa de campanha, mais Brasil, menos Brasília, então o governo diz, olha, eu vou pegar do que é meu, algo em torno de 450 bilhões de reais, e vou transferir a estados e municípios. Agora, como uns pais, que às vezes já deram oportunidade ao filho, e ele patinou, você chega e diz, não, eu vou te pagar de novo a faculdade, vou te pagar um curso técnico, mas eu vou colocar algumas exigências, você vai ter que ter frequência na sala de aula, você não vai poder tirar nota vermelha. Então, dessa mesma maneira, o governo federal, ao enviar a PEC, diz, olha, você vai ter que fazer algumas coisas para merecer esse recurso. Então, vem uma série de regras, de condicionantes do que fazer não só com este dinheiro, mas com as contas públicas. Aquela farra que a gente vive assistindo, de poderes chegando ao final do ano, pagando o 14º, abono. Então, isso vai ser totalmente restringido e, ao restringir, para poder continuar recebendo o dinheiro, vão ter que ter uma transparência. O meu estado, por exemplo, embora eu seja paulista de nascimento, a criando por opção, dos 22 municípios, apenas 8 têm dados fiscais disponíveis. Então, todos vão ter que ter um grau total de transparência, de informação, sob pena de parar de receber. Então, eu vou transferir dinheiro, transferir recurso, mas vou estabelecer aqui determinadas regras fiscais, fortalecer algumas que já existem e você vai ter que ter a transparência mostrando que está cumprindo isso, para poder continuar recebendo. Eleja o Tribunal de Contas da União como órgão balizador para orientação fiscal. Não pode o Brasil continuar como ele está. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, há um ano atrás, decidiu que o inativo não faz parte do cômputo da folha de pagamento do gasto com o pessoal. Quando a maior parte dos tribunais entendem que sim, faz parte. Então, algum órgão tem que normatizar isso e é o Tribunal de Contas da União. Então, aí já entrando na sua pergunta. Bom, se depender de mim, eu vou apresentar o meu relatório desvinculando tudo. Eu tenho uma total sintonia com a agenda econômica representada pelo ministro Paulo Guedes e entendo, assim como ele, que nós devemos devolver ao eleitor do município, do Estado, a sua prerrogativa. Alguém me disse, mas governadores talvez do Nordeste, alguns deles, são contra. Mas será que eles não sabem reconhecer mais do que quem está em Brasília as suas prioridades? Então, se depender de mim, a gente desvincula. Porque até tem que se fazer uma pergunta. Alguém achou que, colocando na lei, a obrigação do enrijecimento orçamentário ia resolver? Qual é a pergunta que você tem que fazer? Resolveu a saúde do Brasil, que está um caos total? A educação? Aqui nós estamos perto de um ex-senador muito importante, Paulo Bonhausen, Jorge Bonhausen, e sabe talvez mais do que eu, porque estava lá. De 2000 a 2015, o Brasil aumentou na educação um terço do PIB. Nós tínhamos cerca de 4% do PIB em 15 anos, fomos para 6,2%. E a educação, a qualidade dela, respondeu à altura? Não. Não respondeu. Então, se depender de mim, a gente desvincula, porque transfere a quem tem o poder, transfere ao município, devolve a eles esse poder. A educação, em boa parte dos estados, no final do ano, ela corre para gastar dinheiro para poder chegar no teto, e ao correr para gastar dinheiro para chegar no teto, às vezes assodadamente gasta mal, exclore prioridades equivocadas e desperdício de dinheiro também. Então, se depender de mim, eu já disse isso ao ministro, porque é a ideia original do ministro, da economia era essa, se depender de mim, eu apresento de novo com a desinculação total, devolvendo e dando liberdade econômica aos entes. O jornalista sempre perguntou, mas aí você vai tirar dinheiro? Não. Isso não é verdade. Essa narrativa é mentirosa. A proposta não retira um real de ninguém. Ele disse, mas o prefeito vai poder gastar menos? Mas vai poder gastar mais? Então, devolve a ele o poder. Então, eu espero que eu tenha respondido. Obrigado, senador. Agora vamos passar a palavra para a senadora Anamélia. Bom, primeiro eu queria agradecer ao CLP por esse convite feito ao governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, um jovem governador, e eu estar aqui representando o governador e dizer aos senhores que ele só não está aqui, porque está enfrentando a histórica reforma que ele conseguiu aprovar ontem e hoje, a reforma do magistério do Rio Grande do Sul, que tem 200 mil professores aposentados e 100 mil na ativa. Então, é para ter uma ideia do grau da crise fiscal que o Rio Grande do Sul enfrenta. E hoje ele está votando, hoje, numa articulação muito grande, a questão dos militares. Então, é a questão da paridade, da contribuição do salário dos militares no Rio Grande do Sul, que também é um problema sério para todos os estados brasileiros. E essas reformas são aquilo que o Márcio disse, é o dever de casa que o governador tem que fazer. Não adianta o governo federal fazer um esforço extraordinário para acertar as contas na área federal e os estados e municípios não entrarem também num processo de modernização. Essa ideia de menos concentração, a concentração em Brasília é uma figura de linguagem, ela é antidemocrática, ela tira toda a liberdade. O Delfim Neto dizia, meu amigo, que a cada 100 reais que saía de Brasília, chegava a 40 no destino final. Então, é esse o sistema esclerosado que nós criamos, um estado inchado. E o Rio Grande do Sul vive o dilema de décadas dessa situação inaceitável, insuportável pela sociedade, que também está entendendo a questão. E uma greve de professores foi encerrada graças, eu diria, à pressão da sociedade. E o magistério no Rio Grande do Sul depois de 40 anos de tentativas de fazer mudanças na área do magistério do Rio Grande do Sul. A situação da Brigada Militar não é diferente e eu queria apenas ratificar que, nesse processo que o estado está enfrentando, talvez os ganhos maiores serão, claro, para a geração futura, para os próximos que virão, os próximos servidores. E, nesse momento, que o governador ainda está pagando salários atrasados, parcelados os salários dos servidores estaduais, sejam professores ou militares, o Tribunal de Contas do Estado. E aí entra a questão institucional da desvinculação. Se dá, de férias, de prêmio, 30 milhões de reais no mês de dezembro. Há uma reação da sociedade, assim, terrível contra isso, sairão matérias. E o Poder Judiciário do meu estado, que, aliás, ele é muito eficiente, muito bom, respeitado, mas, não vendo a realidade financeira, a situação de funcionários, professores recebendo atrasado, e deram-se um reajuste acima da inflação. O governador teve que ir ao Supremo, eu estava na frente dele, do governador, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele dizendo, argumentando ao presidente Toffoli, como eu vou explicar para a sociedade gaúcha que o salário do professor eu reajuste e o do magistrado eu tenho que pagar em dia com um reajuste desse tamanho. Então, essas contradições, essa força que as corporações têm, felizmente a sociedade já está trabalhando para minimizar o impacto disso. E essa é a hora de fazer esta grande reforma. O pacto federativo que o Senado, acho que só agora, assume de uma maneira real, porque era pontual. No meu período legislativo, que encerrou em janeiro do ano passado, se concentrou muito na lei Candir, que era um aspecto da questão que gerou todos esses problemas. O governo desonerar, eu sou de um estado exportador, o Rio Grande do Sul é exportador, como é que o estado é desonerado? Depois o governo federal não cumpre com a compensação daquilo que foi desonerado, porque o governo federal tem muito mais poder de receita do que o estado, que depende apenas de ICMS, IPVA e alguma outra. E é mais os comprometimentos que o estado tem, os municípios, na questão de educação, na questão de todas as áreas, que é muito maior que o governo federal tem em relação à questão orçamentária. Então, eu penso que, acho que chegou o momento, a realidade bateu, as pessoas estão percebendo na sociedade isso e é preciso, porque o Brasil tem pressa e, senão, o estado vai quebrar mais ainda. Há, claro, outras questões que se envolvem nessa matéria que vão depender de uma habilidade política, que é uma questão relacionada àquilo que o ministro Paulo Guedes, no seu plano de pacto federativo, condicionou. Municípios com até 5 mil habitantes que não cheguem a 10% da sua receita para fazer enfrentamento das suas despesas, vão ser anexados. O meu estado, olha esse tema, o meu estado tem 497 municípios, dos quais 226, vou repetir, 226 têm até 5 mil habitantes. Então, do ponto de vista político, isso é realmente, talvez, o estado mais difícil para administrar essa questão, seja no Rio Grande do Sul, onde as reações de todos os partidos foi bastante complicada. Obrigado, senadora. Agora, eu queria olhar aqui, sobre o ponto de vista técnico, Valdir, que você é um técnico excelente, qual é a tua posição? Bom, bom dia a todos, cumprimentando os que estão aqui presentes comigo, a senadora Ana Mélia, agora secretária, senador Márcio Bittal, Luiz, todos presentes aqui. O Pacto Federativo, ele é um capítulo, como o ministro expôs anteriormente, de um livro, de uma agenda de transformação do Estado, que permita com que o Estado entregue ao cidadão os serviços que, de fato, ele deseja e merece. Então, é uma visão mais ampla. São vários capítulos, vários temas, o Pacto Federativo é um deles. A reforma administrativa, que vai ser discutida no próximo painel, é um outro capítulo, tributária, um fast track para privatizações. E aquela que foi o capítulo inicial, que eu diria, abrimos com chave de ouro, esse zelo e cautela com a política fiscal, que foi a reforma da Previdência, que fizemos com um zelo institucional muito grande. Veja, por exemplo, a dificuldade que outros países têm em seguir com a reforma da Previdência. E ela responde por 8,6% do PIB, de um total de 19,4% do PIB, que é a despesa primária, ou seja, o principal narco, o principal item. O Pacto Federativo, que nós enviamos no dia 6 de novembro, e tivemos três partes, a principal delas, ou a mais completa e complexa, é exatamente a PEC 188, relatada aqui pelo senador Márcio Bittar, que já avançou em relação ao que enviamos. Hoje, a PEC 188, que é a PEC do Plano Mais Brasil, ela tem um formato e um escopo maior até, aperfeiçoado em relação ao que enviamos. E tenho certeza, a discussão crescerá mais ainda. Tem uma segunda PEC, é a PEC 186, que trata da questão emergencial. E por emergência, nós estamos falando de emergência fiscal. O Brasil tem emergência fiscal. Nós não conseguimos, sem que o Congresso suplemente, nós não conseguimos atender algumas das regras fiscais. Então, PEC emergencial, a segunda delas. Os estados também estão em emergência fiscal. Estados IDF, 14 e 27, como se tivéssemos o mapa aqui, acendiriam a luz vermelha. Estão em emergência fiscal porque as suas despesas correntes ultrapassam as receitas correntes. Municípios, por sua vez, são 5.570 municípios, estão claramente em emergência fiscal em sua grande maioria. Esse é um dos pontos, certamente o senador Márcio Bittar vai falar sobre esse tema, porque está contemplado na PEC que ele relata, que é 188. Mas, de um ponto de vista macro e descendo para as especificidades, nós temos o Pacto Federativo como um elemento de solução para uma agenda de transformação do Estado que é extremamente devida. E é importante que, do ponto de vista fiscal, no equilíbrio das contas públicas, a União, os estados e os municípios fiquem de pé. Então, um por um. No caso da União, nós estamos, hoje, no sétimo ano de déficit primário. Isso é inusitado, nunca aconteceu na série histórica a União passar por sete anos de déficit primário. Isso significa que, sem considerar despesas e receitas financeiras, as nossas despesas mais básicas, as primárias, superam as receitas mais básicas. Ou seja, a despesa não cabe no tamanho da receita e precisa ser feita alguma coisa. Foi divulgado ontem o resultado do governo central. Nós tivemos um déficit primário de R$ 95 bilhões, comparado com o que está na LDO, que é de R$ 139 bilhões. Então, um resultado melhor do que aguardávamos. Contudo, mantém-se o alerta de que precisamos aprovar as reformas para melhorar ou caminhar, no sentido de equilíbrio das contas públicas, para a União. Então, a União caminhando para o sétimo ano de déficit primário, fazendo os ajustes, melhorando o seu resultado, mas que precisa ser endereçado. Estados. O que está previsto na LDO para esse ano é de um superávit, Estados e municípios, de R$ 9 bilhões. No ano passado, nós tínhamos R$ 10,5 bilhões de superávit. Esse é um resultado que precisa ser melhorado. Por isso mesmo, o governo, dentro do Pacto Federativo, além dessas três PECs aqui mencionadas, existe ainda um plano de equilíbrio fiscal, que é capitaneada pelo Tesouro Nacional, junto da Fazenda, o secretário Mansueto e equipe, e várias outras pessoas colaborando com esse tema, e temos também uma necessidade de trabalharmos o regime de recuperação fiscal, o qual hoje o Rio de Janeiro está presente. Outros três estados são potenciais candidatos, incluindo, e já comento mais à frente, o Rio Grande do Sul, mas também Goiás. Hoje está o Rio de Janeiro, então tem o Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais. Cada um dos casos tem suas especificidades, comentarei mais à frente. E os municípios também com essa fragilidade fiscal. Então, olhando do ponto de vista do dever de casa ser feito para colocar a economia de pé, equilibrar as contas públicas, é importantíssimo que a União tenha a visão em macro perspectiva. Ela precisa melhorar a sua posição, e estamos melhorando, mas em conjunto com os estados e municípios. Um exemplo materializado do que foi feito agora em dezembro de 2019. A União transferiu voluntariamente 11,7 bilhões de reais para os estados e municípios. Veja, a União em posição deficitária, e por acreditar naquilo que o ministro Paulo Guedes colocou, e é uma agenda de governo, a desconcentração de recursos públicos com responsabilidade já foi feita, ou seja, o Pacto Federativo já iniciou com chave de ouro. Transferimos dia 31 de dezembro em uma perfeição operacional, porque mesmo um município com o menor número de habitantes, se não me engano é um município em Minas Gerais, Serra, me falha o nome agora, mas tem 871 habitantes. Ele recebeu esse recurso, essa sonorosa. De um ente federativo, que é a União, que está nos caminhando para o sétimo ano de déficit primário. Mas o fato de acreditarmos que a federação como um todo tem que ser erguida em conjunto, nos fez passar recursos da seção onerosa, do leilão dos excedentes da seção onerosa, do qual a União recebeu um valor de 69,9 bilhões, pagou à Petrobras 34 bilhões e transferiu 5,35 bilhões para todos os municípios brasileiros e 6,35 bilhões para os 27 estados. Então, é essa agenda, nós entendemos, e certamente isso vai ser colocado aqui, que as três PECs do Pacto Federativo, elas formam quase uma solução de livro-texto, como sou erguer a federação em conjunto. Obrigado, Valdir. E eu queria aqui fazer uma pergunta para o nosso senador Márcio Bittar. A senadora Ana Mega falou do número de municípios do Estado dela que deverão se aglutinar. Então, eu queria escutar sobre a perspectiva aqui do senador Márcio Bittar, o que vai acontecer, consequências, desafios, dessa aglutinação. Vou cumprimentar também a todos os gestores sérios, competentes, na figura do ex-governador Paulo Artung. É um privilégio estar aqui no mesmo ambiente que o meu querido colega que fomos de Câmara Federal, Paulo Artung. Bom, também lembrar, porque eu acho que é importante, nessa PEC consta também a correção ou a contribuição para a correção de algo que a senadora mencionou. Como é que os tribunais de justiça fazem, no final de ano, cheios de farras com dinheiro público? Eles pegam o do décimo e economizam, e, no final do ano, eles migram aquela economia para um fundo. E, deste fundo, utilizam... Por exemplo, eu falei com o prefeito do Rio de Janeiro sobre a PEC. Ele disse, olha, senador, eu não sei mais o que faço com a Câmara. E com o próprio Tribunal de Contas do município. Enquanto eu estou aqui contando tostões, o Tribunal de Contas do município fez exatamente isso que a senadora Ana Mélia mencionou no caso do Rio Grande do Sul. Deu décimo quarto salário, bonificação e etc. Então, a PEC proíbe isso. O do décimo que sai do Executivo, que vai para um outro poder, não pode, sob nenhum pretexto, sair daquela conta para ir para um fundo que depois poderá ser o tirado. Ele tem que voltar. Portanto, você barra isso. Uma outra coisa importante que está na PEC é que os municípios de uma determinada região do Brasil não podem pagar pela irresponsabilidade de outros. E hoje pagam. E pagam de que maneira? O município do Rio Grande do Sul, do Acre, do São Paulo, pega um dinheiro emprestado com a Caixa Econômica Federal. A União é automaticamente a fiadora da operação. Isso cria a possibilidade de uma irresponsabilidade, de uma frouxidão, porque o prefeito e a Caixa, por exemplo, sabem que alguém vai pagar e automaticamente a União já assume a conta. Então, a PEC está dizendo que até 2026, porque tem coisas em andamento, mas cessa, cessa e a União não será mais a fiadora automática desse tipo de operação de municípios e de Estado. Com relação a municípios, eu concordo com a tese. Agora, é o Congresso Nacional. Então, acho que nós já avançamos. O que a PEC está dizendo? Olha, municípios que não conseguem pagar pelo menos 10% do que o que consomem e que não têm sequer 5 mil pessoas, porque até do ponto de vista educacional, você criar uma estrutura educacional para um município que não tem 5 mil habitantes, Minas Gerais tem um que não tem 900, quer dizer, é uma questão de escala, então não cabe, você monta uma coisa grande e não tem nem aluno para isso, e custa 4 bilhões aos pagadores de impostos do Brasil. Então, será que nós não devemos perguntar aos pagadores de impostos do Brasil se eles querem continuar pagando cerca de 4 bilhões de reais, que não é para investimento? Esse valor é para pagar salário de vereador, da Câmara, da despesa, da Prefeitura e com cargo de assessor. Então, agora, terá que ser feita uma consulta. Por quê? Porque o ministro já concordou com isso. Por quê? Porque a consultoria do meu gabinete, do Congresso Nacional, já entendeu que, ao criar municípios, se criou através de consulta. Você não tem como fazer qualquer incorporação que também não passe por uma consulta. Sob pena de você ter uma enxurrada de ações no Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucional. Mas avançamos mais. Eu vou pedir licença para não dar os números finais, porque é uma conversa que tem uma estratégia ainda. Mas, ao estudar a matéria, surgiu a seguinte indagação. Ok, nós temos, de fato, problemas gastando dinheiro, despediçando. Vamos atacar isso. Mas e os grandes municípios? E as grandes câmaras de vereadores? Não, não vamos mexer com isso? Se está uma ideia, que é bem paradigmática, a Câmara do Rio de Janeiro, ela está consumindo, por ano, 200 milhões a mais do que a Câmara de São Paulo. Mas como é que pode? São Paulo é maior, é mais rico, a diferença é de 200 milhões. Então, surgiu, ao debater a questão, e aí eu posso dizer isso, assim, vamos fazer uma... Eu fiz essa proposta, o ministro e a equipe econômica acharam boa, e estamos avançando. Fazer uma redistribuição, porque não dá para você encarar um município de 800 habitantes com o de 100 mil, ter o mesmo teto de 7%. Então, nós fizemos uma divisão e abaixamos todos os tetos. E estamos entrando também nas câmaras no Brasil inteiro. E aqueles municípios, que, ao serem consultados, não se incorporarem, vamos dar a esse município também um tratamento, se depender da PEC, mais rigoroso na contenção das despesas com a Câmara Municipal. Então, fizemos, eu apresentei ao ministro, uma tabela de redução da composição das câmaras do Brasil inteiro e a divisão dos tetos constitucionais, puxando todos eles para baixo. O que eu posso dizer é que isso, em sendo feito, vai gerar uma economia de quase 3 bilhões ano. Em 10 anos, algo em torno de 30 bilhões. E também incorporando as câmaras de vereadores do Brasil inteiro, inativo. Porque o teto da câmara, ele pode contratar pessoal. Então, ele contrata. Mas, quando esse mesmo pessoal que ele contratou vai para a aposentadoria, não é ele que paga. Então, fica fácil. Quer dizer, eu contrato, mas depois eu jogo para a folha comum da prefeitura. Então, nós somos... A PEC propõe, eu estou mantendo, que o inativo do poder legislativo do Brasil inteiro, das câmaras municipais, vai fazer parte do cúmputo daquilo que ele tem como teto, que pode ser gasto. Obrigado, senador. Acho que a senadora quer dar uma palavra. Pegar o gancho, exatamente, dos vereadores. Nesse processo da descentralização, o fato de tudo se decidir em Brasília, tudo se decide em Brasília, o recurso, o poder político, a lei, tudo isso, o que significa dizer que representa um gasto adicional. As viagens, a gente não pensa nisso. A viagem de um governador ou de um secretário até Brasília para resolver um problema que podia ser resolvido lá no Estado, com uma representação federal, sei lá, de uma forma muito mais racional. Três vereadores, eu recebia no gabinete, três vereadores, ou quatro, de um município com até 3 mil habitantes, um de cada partido, para não haver problema, e iam lá. O que significa isso? Uma passagem aérea, Brasília, Porto Alegre, hoje está custando quatro mil reais, três mil reais, a diária que recebem e mais os gastos. Para quê? Aí eu recebia, eu tinha que tirar uma foto para comprovar que estavam no gabinete, e eu disse, nós viemos aqui para agradecer, agradecer-lhe a emenda que a senhora mandou para o nosso município. Essa foi a missão dos vereadores. Quatro vereadores do município de três mil habitantes, o custo disso para agradecer. Eu disse, não, mas dá para usar o fax, dá para usar o WhatsApp, dá para usar qualquer coisa, que é muito mais barato. Então, gente, é uma coisa, parece pequena, o pequeno no conjunto fica muito grande. E isso que o Márcio fala, eu acho extremamente importante a redução do número de vereadores nas câmaras, porque você tem que ter um outro critério que não a representação populacional e tal, para pelo menos definir. Um senador Ciro Miranda, lá de Goiás, Ana Carla Goiás, Ciro Miranda, chegou a propor que o salário dos vereadores até 300 mil habitantes ou eleitores fosse, não recebessem salário. Então, hoje, em muitos países do mundo, vereadores não recebem salário. Então, você tem que criar uma nova, é uma nova forma dessa relação para fazer. Mas eu quero trazer um tema aqui, meu Estado, como está fazendo o dever de casa, que eu acho que isso precisa ser abordado. Tarso Genro, ministro da Educação, criou o piso salarial para professor. E como governador, não cumpriu. Porque uma coisa é o discurso e a boa ideia, e a outra é a conta, a matemática. Então, essa foi a questão. Hoje, o piso salarial teve um aumento de 12%. Ora, um governador como o no Rio Grande do Sul, está nessa situação do magistério, teve que fazer uma reforma profunda e pagou um preço político pesado por isso, está pagando, mas está fazendo. Então, o governo federal precisa, e o Congresso, ter sensibilidade para esta realidade. Como pagar se não tem dinheiro? Não adianta vender o céu e ter que entregar o inferno. Querer fazer um beijo da flor e sair um morcego para isso. Então, não há na lei uma responsabilidade. Acho que os legisladores agora estão colocando um pouco mais de racionalidade nas decisões que tomam. Todos os conselhos, é uma parafernália de órgãos que se criam e que cabem aos estados. Então, remunerar, autorizar um reajuste de 12% no estado como o Rio ou qualquer estado. Imagine o impacto disso para o orçamento estadual. Então, são decisões do governo federal que vão impactar e desorganizar tudo novamente. Você está construindo, se não mudar, essa situação. Só para terminar, eu queria a proposta da reforma administrativa na questão da avaliação. Nós tentamos no Senado, não está regulamentado o item da Constituição que prevê a avaliação de desempenho. Não está. E quando nós tentamos, lá no Senado, até foi a senadora Maria do Carmo Alves, lá do Sergipe, ela fez a regulamentação, a narrativa criada pelos servidores no Senado, na Câmara, em todos, estão extinguindo seguindo a estabilidade. Estão acabando com a estabilidade. Aí eu respondi, mas você acha que um pai que leva um filho em um hospital público e chega lá para atender em caso de emergência e vê um jaleco pendurado na mesa e o médico, funcionário público, está recebendo, mas não está lá, está no seu consultório particular. Ele está satisfeito. Esse é o que você precisa. Se o governo tiver a habilidade para, de novo, como fez na Previdência, mostrar isto, qual é o impacto que esse mau serviço representa, isso terá, certamente, maior êxito para você revelar a relevância e a urgência dessa questão da reforma administrativa e da própria reforma da criação de um novo Pacto Federativo. Decentralizar o Brasil, porque isso sai muito caro para cada cidadão brasileiro. Isso muda um paradigma também. Nós, na iniciativa privada, nós somos cobrados, principalmente das empresas de capital aberto, uma coisa que se chama índice de eficiência. Eles perguntam a cada real de receita quanto você tem de custo. E, se o seu índice de eficiência for alto, ninguém vai comprar a sua ação, ninguém vai investir na sua empresa. Então, o que a senhora está falando é transformar o Brasil para ter mais eficiência e quem vai se beneficiar é a população brasileira, são os cidadãos brasileiros. Agora, eu queria passar para o Valdir. Bom, só um complemento com relação à questão dos municípios. Eu falei aqui do município de Serra da Saudade, Minas Gerais, que recebeu o recurso da Estação Neurosa e que também leva a discutir essa questão dos municípios que está na PEC 188, em uma das três PECs, 188, citei, citei a 186, emergencial, faltou citar a 187, que é a dos fundos. Os senadores, respectivamente, Márcio Bitauri, Ouvisto e Otto Alencar, a questão dos municípios no Brasil é importantíssima e tem que ser enfrentada. Nós tivemos, do final da década de 90 para hoje, a criação de mais de 1.300 municípios. Como o senador Bitauri falou, uma parte considerável deles não consegue entregar à população serviços básicos porque as suas receitas próprias não dão conta, são insuficientes para fazer fins de despesas com Câmara de Vereadores e outros custeios da máquina em si, e prefeituras, etc. Então, isso tem que ser enfrentado. O federalismo fiscal brasileiro, ele precisa ser remodelado. A questão dos municípios é fundamental de ser analisada. E deixando aqui bem claro, e certamente outras, como falamos, o ministro Guedes falou e eu reverberei, avançou no Congresso, o Congresso abraçou essa agenda do Pacto Federativo e os senadores Bitauri, Otto Alencar e Orio Visto estão com o trabalho, energia e esforço muito forte, com equipes técnicas muito bem basadas. Entendemos que sim, entregaremos, e o prazo com que trabalhamos é final do semestre. Entendemos que é possível nas duas casas, e também estamos conversando com a Câmara dos Deputados, com as lideranças, para que eles avancem. No caso dos municípios, especificamente, é importante colocar as consultas, que o senador já falou, e nós faremos uma divulgação de Estado por Estado a posição de cada um dos municípios. Aquele confrontante que tem melhor posição fiscal, que em tese poderia absorver o outro município, haveria um retorno positivo para a sociedade. É importante deixar a mensagem bem clara. A nossa intenção é de erguer a federação. E, dentre os três níveis, União, Estado e Municípios, aquele que está mais próximo de cidadão, que é o município, é o mais frágil de todos. E, portanto, não só a gente está fazendo transferências, como fizemos, 5,35 bilhões em 31 de dezembro, para os municípios, mas colocando responsabilidade. Aquela transferência feita em dezembro, ela somente pode ter dois destinos, despesa de investimento ou despesa previdenciária. Por exemplo, para não gerar um problema futuro, que é aumentar despesa de pessoal, por exemplo. É claro que o gestor na ponta pode fazer uma outra alocação, mas, na largada pela União, é de fortalecimento dos municípios. Queria que você continuasse com o microfone para mais uma pergunta. É fato que hoje o governo arrecada cerca de 4%, deixa de arrecadar, desculpa, cerca de 4% do PIB, que deve dar uns 300 bilhões, e, na PEC, se não me engano, fala uma redução de 2%. Minha pergunta é, quais são os impactos na geração de emprego dos municípios, que dependem muito dessa renúncia fiscal, e se existe algum plano de transição para isso? Excelente pergunta, porque traz aqui a discussão do, me permitam a repetição, fiscal, fiscal, fiscal. É o zelo fiscal que nos permite ter uma taxa de juros em níveis historicamente baixos. É o zelo fiscal que permite ao governo buscar esse diálogo com a federação para soerguer tanto os estados quanto os municípios. O cuidado fiscal já se mostrou que vale a pena no curto prazo, que vale a pena no médio e longo prazo, todos nós sabemos, mas nós já temos índice de confiança, por exemplo, na época que éramos investment grade, que era grau de investimento. E, portanto, esse ponto levantado pelo Luiz, hoje nós temos, em termos de renúncia fiscal, tecnicamente gasto tributário, 4,3% do PIB. A valores de 2020, estamos falando em 326 bilhões de reais. O ministro Paulo Guedes falou também sobre a transferência de mais do que 450 bilhões de reais de recursos da União para os estados e municípios. É uma desconcentração com responsabilidade, com condicionalidades. Do lado de cá, que é a pergunta em si, gasto tributário é elevado e na PEC está propondo sair do atual valor, que é 4,3% do PIB, para 2% do PIB. Algo como 0,25% ao ano, que resulta em 18 bilhões por ano. Pode fazer? Sem dúvidas. Estados e municípios vão sofrer? Não. Por quê? Porque a maior parte desses gastos, algo como 95 gastos tributários, tem baixíssima efetividade. E retorno baixo para a população. É claro que cada movimento desse tem um custo político, tem uma necessidade de uma engenharia política a ser tratada. Mas o senador Márcio Bittar, de novo, avançou bastante, assim como os outros dois senadores, e esse é um tema que precisa ser enfrentado. O Brasil fica esmarcado diante de dois erros. Um são esses gastos tributários, 326 bilhões, e o outro é o contencioso tributário, que precisa também ser enfrentado e enfrentaremos. Eles precisam ser enfrentados. Essa colocação que está na PEC, ela reflete um pouco o que já está na LDO, que também contempla a redução desse gasto tributário, e os nossos números indicam que nenhum programa que vai ser cortado para atender essa tendência de corte e chegar a 2% do PIB, que é um parâmetro internacional vai levar a comprometimento para municípios. E o teto? O teto passa a ser de dois. Exatamente. Infelizmente, vieram aqui dizendo que eu tenho horário e a gente tem que encerrar. Ficaria horas aqui falando com vocês. Eu saí daqui, senadora, senador e secretário. Aprendi muito com vocês e tenho a dizer o seguinte, tudo o que vocês falaram se tornar realidade é o que a gente quer e é o que a gente vai apoiar fortemente. Então, eu agradeço a vocês aqui pelo trabalho que vocês estão fazendo pelo Brasil e pela discussão que nós tivemos aqui junto com esse público. Muito obrigado. Posso pedir permissão? Claro. Se eu for embora aqui de São Paulo, eu que sou paulista de nascimento, mas acriano por opção desde os 10 anos de idade, me permitam aproveitar uma plateia tão seleta como essa para dizer que nesse conjunto de obras eu peço a vocês que depois, a um determinado momento, passem a fazer uma reflexão maior sobre a Amazônia brasileira. O único país do planeta que abre mão de, entendo o petróleo, gás, minério, terras féteis, de aproveitar essa riqueza é o Brasil. E sobre argumentos, no mínimo, frágeis. Quem muda o clima do planeta para quem, como eu, sou cristão é Deus, não é o homem. o homem muda o microclima, é o Tietê, aqui de São Paulo. O homem, toda a sua ação na Terra, ele alcança 7% da Terra, 71% são oceanos. Então, repito, o único lugar do planeta que abre mão, porque hoje tem petróleo e você não pode tirar, tem minérios e você não pode usar. E quem banca a campanha no Brasil, que eu considero um crime de lesa pátria, financiando ONGs para fazer com que o Brasil não faça o que a Alemanha faz. A Alemanha que banca isso, acabou de inaugurar uma Itaipu e meia em termo elétrica, carvão furando buraco. E a tecnologia deles está ao ponto de que tira o carvão, devolve aquele material e você passa lá daqui a pouco e não vê mais nada. A Noruega, que financiou um bilhão e meio, gastou efetivamente um bilhão e cem milhões, mas que teve uma isenção fiscal no Brasil de sete bilhões e meio, vive de quê? De petróleo e gás. Os Estados Unidos do Barack Obama foram tirar petróleo no Alasca, ninguém impediu. Gás e xisto, petróleo, todas as ONGs ligadas ao momento ambientalista diziam que aquilo é um prejuízo ao meio ambiente. ele não contou conversa. Isso os Estados Unidos hoje boicotam o Irã é tão somente porque alcançaram a autossuficiência em petróleo e gás. Então, eu acho que nós temos esse pacote econômico, onde a administrativa, tudo isso está ligado, a educação no Brasil, que também tem que ter outro choque, a segurança pública, agora a Amazônia, e discutir melhor, com mais lucidez, com mais tranquilidade, sobre as riquezas que nós estamos deixando de aproveitar no movimento que já tirou do Brasil grande parte da sua soberania sobre o território brasileiro, 66% do território. Também é um debate que vai ter que, eu espero, que ele ganhe mais racionalidade a bem do Brasil. Muito obrigado a vocês todos, fiquem com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado, senador. O Brasil passou por momentos críticos, crises, escândalos e corrupção. O crescimento pago, desemprego, inflação e mais vendas de vidas. O déficit da vida é um grande abraço. Obrigado.